E o Otero continua fazendo festa, Fael? Sim, falei antes que o gol foi para a Venezuela mesmo, que está passando por um momento muito ruim. Para toda a minha família e para o torcedor que sempre está aí para nos apoiar. Seu primeiro gol olímpico, né? Primeiro, primeiro. Foi o primeiro, na verdade, estou muito contento pelo gol e pela participação de todo o time, que foi excelente. E aí está o gol na visão do torcedor, enviado pelo Dilim de Santa Tereza, Fael? Parabéns para o Dilim de Santa Tereza e o próprio Otero falou que não vinha batendo bem esse canteio, mas nessa aí caprichou. Ô, Otero, podia colocar 30 goleiros ali que essa bola entraria? Combinou com o goleiro Léo, aí foi fácil. O cara no primeiro palco, coitado. Bom goleiro, tá? Amanhã tem tudo sobre...